Este é um voo de conexão, nós estamos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e vamos voar no Embraer 195 da Azul para Navegantes. Sexta-feira de agosto, o aeroporto lotado, as conexões fervendo aqui em Campinas. Olá, tudo bem, navegantes? Obrigado. 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 Nós estamos em agosto e eu diria, sem medo nenhum de errar, com certeza que hoje nós já temos uma demanda de voos, um número de voos bem menor do que a demanda de passageiros. Reprimido. Todos os voos que eu peguei até agora desde abril, todos eles lotados. O que está acontecendo, eu agora não saberia dizer, mas eu tenho certeza que há uma demanda muito maior do que a oferta de voos que está se oferecendo e não é só a Azul que a gente está voando, é a Latam e Gol. As empresas aéreas estão compactando os voos, estão agrupando passageiros. Não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza. tem muito mais passageiros do que avião para esses passageiros até o mês de agosto. a cabine de Braero 195. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado. Inscreta Creio Por favor, afiverem o cinto de segurança, retorne em curso de sua poltrona na posição vertical e feche e trave a sua mesa. Como responsáveis pelo seu conforto e principalmente pela sua segurança durante toda a viagem, pedimos um minuto da sua atenção aos procedimentos que apresentaremos. Muito obrigada e tenham todos um excelente voo. No piso e no teto, indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localiza a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL